Oi gente, tudo bem? Vamos falar sobre a importância do exercício e qual o tipo de exercício que é mais importante para ajudar a manter o peso perdido. Ao contrário do que se pensava antigamente, o melhor tipo de exercício para manter o peso perdido é o exercício de resistência. Se alguém gosta muito de fazer exercício, por exemplo, aeróbico, correr, tudo bem, faz, mas procura fazer um pouquinho de exercício de resistência como musculação, porque esse tipo de exercício vai impactar mais no aumento de massa muscular. Uma grama de músculo queima de 25 a 50 vezes mais que uma grama de tecido gorduroso. Então é muito importante a gente aumentar essa quantidade de músculo para com isso aumentar o nosso metabolismo basal, para aumentar a nossa termogênese induzida pela alimentação, que é a queima de calor, é a produção de calor que a gente faz após se alimentar e com isso tudo aumentando por intermédio do aumento da massa muscular, a gente consegue de uma maneira, não é mais fácil, na verdade, menos dificilmente a gente vai conseguir controlar o nosso peso. Gostaram? Dúvidas? Perguntas? Mandem para nós, nós vamos ter o maior prazer de responder. Um beijo, um abraço para todos vocês.